E aí, que aí? Agora tá gravando. Vai, rapaziada. Ó, hoje é segunda-feira. Olha o dia de eu trabalhar. Ó, vem aqui com esse bíblio extra-geral pedindo pra ensinar como mandar um corte disfarçado. Antes de desacorte, vou aprender a gerar. Esse aqui é o Juan. Olha pra lá, nego da piranha. Treme, treme lá no quarto, lá na sala. Vem, treme, treme. Marga, não. Vai. Dá um põe aí pra nós ir... E o bichãozinho do corte na gravação, olha. Ó, agora nós vamos começar, gente. Ó, esse aqui é o pente 1. 1,5. 2. 3. 1,4. Esse aqui é um pente pra disfarçar na zero alto. É difícil de arrumar esse pente pra caralho, mas... A máquina tem que ser uma carnaval. Tesoura. E a capinha, ela tem que ela é mentira, né? O negócio que tá formando. Ó, o Niro, ó. Pente 3, mano. O Niro, deixa eu entrar, mano. Como o cabelo do Niro e da piranha está baixo, o Niro começa a pente 3. E aí, ó. A2, A2 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 A3 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 A2 A2 A3 A2 A3 A2 É a única coisa que eu tenho que fazer Work hard, play hard Work hard, play hard We work hard, play hard Keep partying like a shit Tá caçado agora Tá caçado agora Aí pra quem tá começando Na hora de marcar Quando que já tiver afiado Vai poder já marcar aqui Mas era aqui Pra já chamar no disfarce pra cima Mas como você tá começando Dois dedos Dois dedos só Marca só dois dedos Tipo se fosse uma nasa delta Aqui ó Que se errar Vai ter mais espaço Pra consertar, tá ligado? Vai deixar um tapinha depois Vamos lá Vai Play hard, play hard We work hard, play hard Keep partying like it's your job É Ó Comecei com a três Na minha cara também falando Não vai ser derrubado Para obras da copa do mundo Ó Comecei com a três Três Depois A dois Da a dois Agora eu consegui pra um e meio Aí vagabundo vai perguntar lá nos comentários Onde eu consigo arrumar esse pente um e meio Esse pente aqui vende na Casivide Casas Bahia Essa máquina do Paraguai Trinta, sessenta conto Então esse pentezinho aqui vem nela Ele é maior que a dois E maior que a um Pouca coisa E é Ele é um e meio Um 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 Barra Quatro milímetros Sei lá que porra é Seis centímetros Esse aqui é o pente dois da máquina falsa Se vocês compõem uma maquinazinha falsa Vai gastar aí uns Trinta contas Quarta contas Vocês tem que dar um pente dois centímetros Ele baixo E ele alto Passe ele na alta Alta Primeiro lá Depois que já tirou o excesso todinho na alfa E joga ela pra baixo Pra ficar baixo Deixa baixo Deixa baixo Deixa Base Passe A Passe Passe Agora Da Dois especial Ela vai pra Um Uma Ela aprovou A minha arma na lá Que e aí você me deu muito agora pente 1 e aí é tudo tá no pente um tu não vai subir a máquina lá em cima lá senão vai marcar o corte O bagulho é de chavar aqui, ó. Pra ficar desfiadinho o corte. Um alto. Um alto. Ó, tá aqui, ó. Joga a máquina pra baixo. Um alto. Depois há um baixo. Um alto. Depois de ter passado a 1, pode ser a 0 alto. Tipo que eu tenho esse pente aqui. Esse pente aqui é menor que a 1. Mas eu não vou usar ele não, pra não complicar vocês. Esse pente aqui é difícil de arrumar. Mas o desfaz fica mais bolado com ele. Mais fácil desfaz. Depois de você já ter passado a 1 já, vai jogar na 0 alta. 0 alta. Aqui viu só. Sem apertar a máquina pra dentro do cabelo, ó. Só... Tá de chavar mesmo. Tchau. 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 Depois vai ficar tipo aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Aí tu vem com a 1 de novo. Baixa. Pra poder tirar essa marca aqui Agora Passou a zero Agora vem com a zero baixa Tipo assim Tu não desce tudo Não desce dela toda até lá embaixo não Desce ela toda Joga só um pouquinho Vai ficar tipo zero média Aí tu vem aqui Agora ó Joga pra zero baixinha mesmo All the finest things in the life So just forget about the world we are And tonight I'm coming for you I'm coming for you Cause the O O I need Is a beauty O que é isso? Sempre penteando o cabelo pra baixo Nunca pode pentear o cabelo do cara assim Se o cara for arrepiado, tem que pentear pra trás ainda E aqui é assim que tem que ver É agora que o bagulho vai ficar doido, né? É agora que o corte vai ficar doido Agora, vai avaliar o corte Tocar uma foice aqui, ó É agora que o corte vai ficar doido Don't wake me up Only coffee, no sugar Inside my cup If I wake and you're here still Give me a kiss I wasn't finished dreaming About your lips Don't wake me up 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 Don't wake me Don't wake me Don't wake me up If your heart is a bell If your heart is a bell Don't wake me up So, rapaziada Fiz esse vídeo aqui pra ajudar vocês aí que pediram Pro Danilo Neves Já vi um bom tempão Rodriguinho TK Meu mano, William Castro Mando um abraço aí pro Rodrigo Rodrigo Rodrigão Medo, é meu parceirão Pessoal lá da Batalha lá O Barão, lá Eric Mando um abraço pro Luan tipo no carrinho lá do parque de ar que é isso aí o o o o